Pronto, gente, voltamos para a nossa segunda parte Da aula de língua portuguesa Paramos aí na letra C do quesito 12 E agora nós vamos fazer o décimo terceiro quesito Que tem assim Afim de treinar a acentuação de palavras oxítonas Que na aula anterior Nós vimos aí O que é oxítonas? São palavras que recebem o acento Ou tem a sílaba tônica na última sílaba Mas Sarah encontrou outro desafio na internet Nele era necessário detectar Quais palavras levam acento e quais não levam Então o desafio está aí para vocês Vocês vão observar essas palavras Isso foi o que? Tu caiu ou foi? Tia 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 Uma pessoa querendo entrar na aula Tia 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 E aí E aí E aí Pronto, vamos lá Então aí temos as seguintes palavras Abacaxi, trouxê, sucuri, xodó, convés, maracujá, dominó, atrás, gambá e pivô Café, urubu, legal, amor e tatu Observem aí O acento circunflexo, ele deixa a vogal com o som fechado Como aí nas palavras que a gente vai acentuar Primeira palavra Abacaxi, tem algum acento? Mas vejam que abacaxi, ela é oxítona, por quê? Porque ela tem uma sílaba tônica Exatamente, a sílaba tônica de abacaxi é a última, o xi Na segunda palavra Crochê Crochê Tem acento? Não Crochê tem acento? Não Se eu deixar sem acento, eu vou ler crochi Crochi Então, eu preciso colocar acento aonde? Não Não é Qual acento? Muito bem O circunflexo chamado de chapéuzinho, eu coloco em cima do E Colocou o Esdras? Esdras, terra, máscara Tia, vou colocar o coração no chat e a senhora vê Ok Tia Vou colocar o meu fone aqui, rapidinho Prochê Vai colocar o chapéuzinho, o circunflexo, em cima do E Na palestra do chapéuzinho, isso é, Vitor Bora, filho Saindo do chão, bebe essa água, senta na cadeira Sim Tia, pode falar de novo, eu não entendi Deixa eu colocar o fone, que eu não estou escutando direito não, peraí Pronto, que eu estou escutando a gente? Estou ouvindo direitinho Está me ouvindo? Sim Vamos lá Agora evita de falar alto, tá bom? Porque o sol está muito alto no meu ouvido Ah, Tia, desculpa Está bom assim? Está bom, está ótimo Olha lá, diga, Miguel Olha De novo, Miguel Eu acabei de dar uma vista, não foi? Sim Sim, vocês estavam falando o que em casa? Eu estava falando que essas palavras que a senhora falou É para colocar na letra A, é? É para colocar na letra A, mas essa palavra, essa palavra crochê com acento, eu vou colocar onde? Ô, Tia, a senhora pode explicar novamente? Sofia, preste atenção, viu? Sim, eu não consegui ouvir muito, não Gente Olha lá Crochê Preste atenção aqui Crochê Você colocou o acento Sofia Não é? O acento circunflexo, o chapéuzinho Sofia, colocou o acento circunflexo em cima do S Sim Agora você vai pegar a palavra crochê e vai colocar onde aqui nesse quadro? No S Então, S, né? No S Palavras que terminam com E ou S? Vai escrever ela aqui Vai, Vitor Escreve a palavra crochê que você colocou o acento aqui no quadradinho do E Colocou o circunflexo no E Colocou o circunflexo e escreveu Colocou, Flávio Para de estar olhando pelo espelho e vira para mim Tu não escreveu ela ainda não, Flávio No quadradinho onde tem o R Aí não, Flávio Coloca o acento dela Escreva a palavra crochê aí no meio, no quadradinho do E Sim Desativa o microfone, quem está em casa Agora, Sucuri Desativa o microfone, Sofia Sucuri Que também é uma palavra oxítona Porque a tônica dela é a última Vai precisar ter acento Algum acento aí? Não Vocês lembram que a gente colocou Na letra C do décimo segundo quesito Que as palavras oxítonas Elas só se acentuam palavras terminadas em A, S É, S E, S Ou seja, palavras com A A, S É, S I Aliás, I não O, O, S Eu não acentuo I, I, S E nem U e U, S Certo? Vamos lá Tia, Sucuri Sucuri Não tem acento Não tem acento Sucuri é no S, né? Não Não escreva Sucuri em canto nenhum Ah, tá A palavra agora é a palavra só dó Só dó Eu acentuo ela? Aonde? Não Em falo dos dois O No segundo O Então acentua aí o segundo O Com qual acento? Agudo Acento agudo E vai escrever a palavra xodó Aonde? Nas palavras com O O ou O O ou O S I Abacaxi também é pra colocar Não 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 escreve abacaxi Abacaxi termina com I Ela não é acentuada Ele é um acento grave Mas ele não é usado em cima das vogais No meio das palavras não Ele é usado nas vogais Vogal sozinha No caso em cima da vogal A Entendeu? Que xodó é pra colocar onde? Xodó é pra colocar onde? Sofia Sofia xodó é pra colocar onde? Sofia Ó Em cima do segundo O O acento agudo E escrever ela no quadradinho do O Vamos lá Tá demorando muito nesse quesito Pra ela nem demorar muito Convés Convés Eu acento ela sim ou não? Sim Sim Pela renda A palavra que termina com E S e ela é oxítona Eu coloco o acento Qual acento? Calma Qual acento? Agudo Acento Agudo no E Acento agudo no E Sim Em cima do E E vai escrever com vés aonde? No quadrado do E Colocou o acento agudo no convés? Miguel Miguel O que você já tá fazendo, Miguel? Convés Acento agudo no E Colocou, Edras Acento agudo no E Maracujá Tem algum acento? Não Precisa Precisa atenção A regra diz Precisa atenção A regra diz que palavras oxítonas Que terminam com A A S E E S O O S São acentuadas Então a gente tem que entender essa regra Oxítonas terminaram com A A S E E S O O S Tem acento E qual é o acento que eu vou colocar em Maracujá? A Em qual letra? Em qual A? A O último porque é oxítona Então acento agudo em cima do último A de Maracujá Que escreve Maracujá no quadradinho do A S Acento agudo na última letra E escrever no quadrado do A Olha lá A palavra agora é dominó Dominó eu acentuo? Sim Sim Pela regra sim Qual letra que eu vou acentuar? Qual O? Em qual luz? Acento agudo no último O O agudo no último O Vamos Flávio Rafael Acento no último O de dominó Agudo E escreve ela no quadradinho certo Que termina com O ou O S A palavra agora é atrás Atrás tem acento A Em qual A? Em qual A? Qual A? Muito bem A de A S Acento agudo E depois escreve ela Eu tô gostando Vocês entenderam a regra Tia Eu não tô conseguindo entender direito Será pode falar mais alto? Tá escutando melhor agora? Sim Pronto Você vai trocar Centro agudo Em cima desse A Que eu marquei aí De atrás E separar ele Pra o quadradinho do A S Daqui a pouco Sim Escreveu Atrás Vamos lá Próxima palavra Gambá 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 Tem acento Tem acento Sim Ela é Síntona Olha aqui Falando aqui Termina com A Ou A S A ou A S Sendo O síntona Ela tem acento Em qual A? No último Segundo A Vai receber acento agudo E depois vai escrever Gambá No quadradinho do A Agudo No A No último A Tá fazendo não Cadê o Zé Chico Daqui que não colocou? Vamos lá Pivô Pivô Tem acento? Sim Sim Porque é o síntona Aonde, Alice? No último O No O Qual acento? Agudo ou gra O Circunflexo? Agudo Circunflexo Chapeuzinho em cima do O Circunflexo O nome dele é Circunflexo Não, mas tem que aprender O nome certo Cada um dia Se alguém falar Você não vai entender Se não aprender direitinho É Então O O Recebeu o circunflexo E vocês aí colocam Civô No O Café Tem acento? Sim No Em cima do O Qual é o acento? Agudo 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 no O Colocou o acento agudo no café? Escreveu o café no quadradinho certo? Muito bom Vamos lá Urubu É oxítona Urubu Escuta Urubu Também é oxítona Qual é a sílaba tônica dela? Bu Porque é a última sílaba Ela tem acento? Não Porque oxítonas terminadas em U Não tem acento Legal tem acento? Não Porque não terminou com A ou A S Ela terminou com M Amor Tem acento? Não Amor tem acento? Não Por quê? Porque ele acaba com R Porque não terminou O que é isso? Porque terminou com R Se ele tivesse acabado com M Até que iria Mas com R não vai não Exatamente Tá tu Tem acento? Não Pode Pode Tu Não tem acento Porque oxítona terminada em U Não acentua Certo? Agora a página 37 Que vai pra casa Vocês vão fazer o seguinte Escolher Três oxítonas Acentuadas As que levaram oxítonas Aliás As oxítonas Que receberam Acentos Que vocês colocaram Vocês vão escolher Três palavras Que vocês colocaram acento E escrever uma frase Pra cada uma delas Por exemplo Eu escolho café Porque eu coloquei acento nela Aí eu coloco Eu não gosto de café Uma frase com a palavra café Você faz em casa Tá? E aí você vai escolher Três palavras Que colocaram acento E escrever três frases com elas Já O décimo quarto O que a gente vai fazer Só essa página é? Pra casa Pra casa 37 38 A página O décimo quarto Que existe Tem assim Sobre os sons Da letra X Que é a aula de hoje No manual Que eu vou explicar agora Vocês irão responder Ao finalizar Se eu ponho Manoativo Massaro Não vinha a hora De mostrá-lo Ao pai Ao irmão E à avó Ele decidiu Então Enviar uma mensagem Num grupo Da família Assim todos Poderiam ler E dar sua opinião Sobre o texto Que havia escrito Então na mensagem Ele escreveu Pessoal Olhem só Escrevi o meu primeiro Poema narrativo Não é o máximo Se vocês quiserem Posso explicar Um pouco melhor Como são feitos Esses textos Segue abaixo O poema Que escrevi Espero que gostem Vejam que nós temos Quatro palavras Destacadas Vocês irão reescrever Todo Não é só as palavras É todo O texto Que Massaro Enviou Toda a mensagem Corrigindo As palavras Destacadas O que é que está O que é que eu vou colocar Nessa palavra Máximo? O X Eu vou tirar o Q Para colocar o Q Para colocar o X Eu vou tirar o S S de máximo Vou colocar X Na palavra explicar Vou tirar o S E colocar o X Na palavra textos Qual S? O primeiro S com E Eu vou tirar E colocar o X Na baixa Eu vou tirar o Q Tirar o CH E colocar X Desliga o microfone É colocar o X No lugar Porque essas palavras Foram escritas Com letras erradas Vocês irão reescrever A mensagem Corrigindo essas palavras Página 38 Sobre o som do X Após corrigir A mensagem Que enviaria ao grupo Da família Massaro Resolveu treinar Presta atenção Os usos Da letra X Faça como ele Observe as palavras Que estão no primeiro quadro Então siga As orientações Dos outros dois quadros Para ajudar Massaro A colocá-las Nos lugares Eu tenho aí A palavra Xícara Ameixa Sexta Próximo Auxiliar Caxofone Exatamente E táx Vocês vão escrever No primeiro quadradinho As palavras Que o X Estão com som de CH No quadradinho Do meio X com som de C S Que é o som X Com som de S Depois eu escrevi X com som de Z E X com som de S S São duas palavras Para cada Aliás Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem Tem algumas Que vai ser só uma Tá Uhum Dezesseis Lembrando que o X Pode ter sons diferentes Encontre em cada nuvem A palavra que não tem O mesmo som das outras Você vai ler o primeiro quadradinho E vai circular Qual delas Tá com som diferente Que o X Não tá com o mesmo som Eu tenho aqui Exato E Z Enxugar Enxugar E exame Dessas quatro palavras Eu tô explicando Flávio Você não tá prestando atenção não Andando na sala não Meu amor Vá Qual dessas quatro palavras aqui O som do X Estava diferente Enxugar Porque o Exato Está com som de Z Exercer Está com som de Z Exame Está com som de Z Mas enxugar O X Está com som de CH Exausto Exportar Explorar Exposição Qual dessas quatro Está com som diferente Presta atenção Presta atenção Exausto Exportar Exportar Explorar Exposição Exausto Por que? Em exausto Só um minuto Em exausto O X Está com som de Z Em exportar Está com som de S Em explorar Com som de S Em exposição Com som de S Nas quatro As últimas palavras Paixão Xarope Conexão Caixa Qual das quatro palavras O X Está com som diferente Hã? Caixa Tem certeza? Conexão Por que? Em paixão Está com CH Som de CH Em xarope Está com som de CH Em caixa Está com som de CH Mas em conexão O som está de C S X XI XI Entendeu? No décimo sétimo quesito Que está bem aí Facinho Vocês vão escrever Uma frase Para cada palavra Que você circulou Na primeira Vai escrever Uma frase Para Enxugar Que no caso Vocês vão responder Na letra C Na segunda Nuvem Vai escrever Uma palavra Para exausto Que vai responder Na letra A E na última Na última Nuvem Vai escrever Uma palavra Para conexão Uma frase Para conexão Na letra B Então na letra Z Falar Uma frase Para exausto Na letra B Uma frase Para conexão E na letra C Uma frase Para enxugar Agora a gente Vai pegar O nosso manual E vai abrir Na página De número 75 Para Fazer atividade Sobre Os sonhos Os sonhos Do estímulo 75 Vamos lá Não guardem O caderno de atividade Que eu vou passar O visto Agora Na página 36 Que eu vou ter mais tarefe Que eu vou ter mais tarefe É Sofia A tia respondeu Tia Eu acho que a gente Vai acabar O nosso manual Hoje Não? Eu quero ir Atividade Esquetel É não menina É um manual Agora Eu tô falando Eu acho Que a gente Vai acabar O nosso manual Hoje Mas tem aqui Não Mas tem aqui Falou Que não A gente Vai acabar Hoje Não O manual Entendesse Agora Eu acho que eu vou ter mais tarefe Eu acho que eu vou ter mais tarefe E a paz bebe água? 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 E aí 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 75 do manual Temos o seguinte Os sons da letra X Sim, a gente só vai fazer essa página, hein? 75 e 76 Vamos ver? Para ler e escrever, toma, Esdras Para ler e escrever, Zeca usa um método específico chamado sistema braile, no qual as letras que formam as palavras, vocês conheceram esse sistema braile ano passado. Lembra do brinquedo Lego, que é um brinquedo que é pelo toque do alto relevo dos pontinhos, que ele consegue fazer a leitura? Então, na qual as letras que formam as palavras São escritas por meio de marcações Em alto relevo no papel Vou decidir, tá? Os deficientes visuais Passam os dedos sobre as marcações E identificam Estou lendo, espera um pouquinho E identificam as letras e palavras Através dessas marcações Eu fico agudo aqui No dominó Em uma de suas leituras Manual Em uma de suas leituras Zeta ficou Com dúvida Sobre algumas palavras Como algumas palavras seriam escritas Veja Então, fala aí quem foi que estava me falando Queria falar Eu quero ler, tia Calma Eu também, tia Aqui na sala eu vou escolher alguns E vou escolher alguns também aqui, tá? Então, desativa o microfone, por favor Desativa o microfone, por favor Miguel, lê a fala de Zeca Miguel, lê a fala de Zeca E quem está em casa aqui A Sofia vai ler a fala da mãe de Zeca Sofia vai ler a fala da mãe de Zeca E Miguel vai ler as falas de Zeca Vamos lá A fala verde, Miguel Olha aí, mãe A palavra texto É com X Pensei que fosse com S Por que ele pensou isso? Porque o X no meio da palavra texto Tem som de S E a palavra exemplo Não é com Z Por que ele pensou isso? Porque o X teve som de Z Lê, Sofia, que fala da mãe Sofia Zeca é muito Zeca, é muitas palavras O X tem o som de outras letras Olha aí, Zeca Em muitas palavras Desativa o microfone O X tem o som de outras letras Então, o X Apresenta muitos sons Lê, Miguel A última fala de Zeca Olha aí Como vou saber quais palavras São escritas com X Vamos descobrir Como você responderia A última pergunta de Zeca Como vocês responderiam Quando a gente tem dúvida Na escrita de uma palavra A gente faz o que? Procura no Então, coloca aí Pesquisar no dicionário É só pesquisar no dicionário Coloca aí Fazer pesquisa no dicionário Mas ele sabe Pobrar Mas vamos colocar a resposta Sem demora Responde aí Pesquisar no dicionário Pesquisar no dicionário Pesquisar no dicionário Pesquisar no dicionário Dicionário Então, quando a gente tem dúvidas Em relação à escrita das palavras Não é Vitor Vitor Máscara Vitor Quando a gente tem dúvida De como se escreve a palavra O correto é a gente Pesquisar no dicionário Para saber como ela está Escrita Certo? Segundo quesito Lê para mim, Clara Segundo quesito, Clara Então, observem aí que cada X Nas palavras Ela tem um som peculiar Uma forma de ser pronunciada Algumas têm som de S Outras têm som de Z Outras têm som de CH Outras têm som de SS E algumas têm som de TS Que é aquele som Então, lê aí, Ana As palavras que você está vendo Nesse exercício A palavra máximo A palavra máximo, Ketlin Máximo Está representando O X Está apresentando Qual som? T-S S Z C-H Ou S-S Ketlin? Oi, tia A palavra máximo Esse X aí Está apresentando Quais sons Desses aqui embaixo? S De um S Ou de dois S? Dois S Um S Muito bem Máximo está apresentando O som de S duplo SS Então, liga aí A palavra máximo Para o SS Ligou, Flávio? Ligou a palavra máximo Para o SS? Muito bem Alice A palavra Exercício O X está apresentando O som de qual letra Aqui embaixo? Muito bem O X está apresentando O som de Z Exercício Som de Z Deiliane Na palavra Táxi Táxi O X está apresentando Que som? De C-H De S Ou de C-S? Qual Rian? De C-S O som de C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C De S, muito bem. Explosão vai ligar para o S. Deixa eu perguntar aqui a Pedro Miguel. Pedro Miguel Caixa, o X está apresentando o som de CH. Então, liga a Caixa para CH. Deixa eu... Fica sentadinha que eu vou passar o visto aqui na sala. Só um minuto. E aí 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 E aí